Pra você Não tem branco, meu amigo Vai também atrás do seu amor Eu vou, eu vou Aqui tudo fogo pega Na chuva alguém se molha Não fica aí chorando, meu amigo Vai também atrás do seu amor Eu vou, eu vou Vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Não fica aí chorando, meu amigo Vai também atrás do seu amor Eu vou, eu vou Vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Não fica aí chorando meu amigo, vá também atrás do seu amor Eu vou, eu vou, vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Não fica aí chorando meu amigo, vá também atrás do seu amor Aqui tudo fogo pega, na chuva alguém se molha Não fica aí chorando meu amigo, vá também atrás do seu amor Eu vou, eu vou, vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Vou aqui, todo fogo pega meu amigo Vá também atrás do seu amor Eu vou, eu vou, vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Não fica aí chorando meu amigo Vá também atrás do seu amor Eu vou, eu vou, vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Não fica aí chorando meu amigo Vá também atrás do seu amor Não tem preto, não tem branco Amarelo toda cor Não fica aí chorando, meu amigo Vá também atrás do seu amor Eu vou, eu vou, vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Não fica aí chorando, meu amigo Vá também atrás do seu amor Aqui tudo o fogo pega Mas que o fogo se molha Não fica aí chorando, meu amigo Vá também atrás do seu amor Eu vou, eu vou, vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Não fica aí chorando, meu amigo Vá também atrás do seu amor Queria estar aí chorando, meu amigo Queria estar aí chorando, meu amigo Vá também atrás do seu amor Meus pincelos lindos, um abraço, um cheiro bem gostoso Vamos cantar, cantar faz bem pra saúde Estímulo a nossa saúde, estímulo Eu vou deixar essas canções maravilhosas, Renatinho Essas canções se encontram no Youtube Vocês podem acessar lá, né E brincar com a gente, fazer a festa por aí, tá A caneta rosa pra você pegando fogo, né Meus pincelos lindos de perto, de longe Um cheiro bem gostoso, tá Vai pra todos vocês, tá Vamos curtir, vamos cantar, vamos repercutir Vocês consideram muito lindas, gente Vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, vou atrás do meu amor Não fica aí chorando, meu amigo Vá também atrás do seu amor Eu vou, eu vou, vou atrás do meu amor Vou atrás do meu amor Não fica aí chorando, meu amigo Vá também atrás do seu amor Não tem preto, não tem branco Amarelo toda a cor Não fica aí chorando, meu amigo Vá também atrás do seu amor muito linda a gente curta né essa canção ela faz um grande sentido tá e quem está apaixonado né apaixonada né pode conectar lá e curtir o Guilherme da Rosa a gente fazer a festa para você tá sem explicação